Música O ministro da justiça Torquato Jardim e o diretor-geral da Polícia Federal Leandro Daiello se reuniram para reafirmar o compromisso das instituições com a modernização e a capacitação dos profissionais da Polícia Federal. A ideia é melhorar a estrutura para combater crimes como o narcotráfico e o tráfico de pessoas, além de fortalecer a atuação da Polícia Federal no combate aos crimes transnacionais. É preciso atuar além fronteiras. Atuar além fronteiras significa mais tecnologia, modernidade tecnológica a melhor possível. Essa é a primeira prioridade. E a segunda prioridade, a capacitação de meios e de pessoal para atuação internacional. Já há algumas adidâncias da Polícia Federal no exterior, entendo eu, diretor, que é preciso expandi-las. É preciso cobrir mais espaço do território, seja para cada um dos crimes que mais preocupam a administração pública. Drogas, armas, os crimes financeiros, o que começa agora, que é o tráfego humano. Não é uma perspectiva pessoal, não é o ministro, não é o alimento. São as instituições, Ministério da Justiça e Polícia Federal que andam serenamente neste caminho, neste sentido. Fortalecimento da capacidade de inteligência e investigações da Polícia Federal. Muito voltado também à capacitação e tecnologia. São os pontos discutidos com o ministro da Justiça e que seguem. E essa é a estratégia que estamos adotando e pretendemos seguir nos próximos dias. Legenda Adriana Zanotto